O Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas é um instrumento fundamental para podermos tornar o Conselho mais resiliente e conseguirmos assim contribuir de forma efetiva para a neutralidade carbónica com que Portugal se comprometeu perante a comunidade internacional. Cada um de nós tem um papel importante nesta transformação que queremos fazer ao nosso mundo. Vamos a isso! Legenda Adriana Zanotto